Agora está gravando. Alô, moçada boa do Brasil e do mundo. A notícia acontece com certeza. Seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece. Adescendo sempre a Santíssima Trindade. Se a senhora junto, eu apoio de vocês. Hoje, dia 11 de novembro de 24, domingo, aqui direto do campo do DR, na Avenida Presidente Kennedy, se eu não me engano, 1100. Não fazendo propaganda, ao lado do novo shopping. Onde tem esta partida do DR e do time amarelo contra o azul. Vamos escalar os times. Pelo amarelo, nós temos o número 1, Pedrinho, 2, Giba, a garganta melhorou, felizmente. 3, Roger, 4, Beto, 5, Gustavo, 6, Walter, 7, Anderson, 8, João, 9, João de ponto e 10, Matheus, que é o capitão, ser destacado com o círculo é o capitão. 11, o Biel. Pelo lado do azul, nós temos o 1, Will, 2, Ricardo, 3, Rafa, também o capitão, 4, Leandro, 5, Feijão, 6, Donizete, 7, Milton, 8, o Brian, 9, Max, 10, o Escobar e o 11 é o Juninho. Lembrando que pelo amarelo sai o Anderson, depois entra o Frank, então se tiver aquele número 22, 26, é esse daí, por sinal. E pelo azul também sai o Juninho, vai entrar o Natan, e deve ser esse número aí na casa dos 20. O árbitro é o Danilo Rodolfo. Daqui a pouco eu volto com mais informação. Chique na bota! Olha o gol, você viu aqui, exclusivo, hein?